Eu acabei de reduzir os preços, tá? É mesmo? É verdade, é verdade. Mas aquele preço que você falou é loucura, hein? É, mas tem que fazer preço, senão não vende, né? Tem que abaixar o preço, tem que revender, se não baixar o preço, complica. É bom que você viu esse papo nosso aqui antes de gravação, porque é isso mesmo. Olha, o Darcy tá com alguns preços que você não acredita que a gente não pode ser, são indivulgáveis. Olha só que maravilha, eletrônico, você acha... Bom, aliás, desculpem, a gente tá aqui na companhia, fala isso de troca, isso aqui eu não entrei na empolgação, mas você já tá careca de saber. O importante é que você, põe uma coisa na cabeça, você merece ter o melhor, quer ver? Fax, tá precisando de um? Aquele ali é um fax? Está o Tec 3000S para 499. Olha que maravilha! Olha esse aparelho de som aqui, esse é um gradiente? Esse é um gradiente novo, né? Aliás, essas promoções são todas de produtos novos. Esse é o AT61, só não acompanha o rack, 399. Uau, 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 TV. Toshiba, quantas polegadas tem essa? Essa é 28 polegadas, tela plana completa, controle remoto, real, estética... Série, o SAP, tudo. Preço R$ 999. E tudo à vista? Não, não, a gente parcela até 4 vezes sem uma pequena correção. Agora, esse produto, Cris... Esse aqui, gente, não posso falar o preço. Eu não vou falar o preço, eu só posso garantir uma coisa. Eu cubro qualquer oferta. É o NSX 380 da Aiva. Auto Reverso 2X, controle remoto, laser, completinho. 10! Você não acredita o preço, gente! E vamos dar pra gente um vídeo, só pra completar? Esse daqui, olha, é o 611 da JVC, sério Hi-Fi, novo, é claro, garantia de fábrica, da Gradiente, pra R$ 799. Olha, gente, vou te falar um negócio. E olha, usados tem de monta, eletrônico, filmadora, televisor, videocassete, usado tem de montão, não falta. E, aliás, usado em 4 vezes sem nenhuma crédito. Eu já sei, você vai pra aí o endereço. Isso mesmo, e o endereço? Rua Silva Bueno, 1543, que é essa loja que abre todos os domingos, e na mesma rua, no número 1245. Telefone interno, seu vídeo faz negócio, você merece o que tem de melhor aí pra você usufruir. Vem, Companhia Paulista de Trocas. Vale a pena.